Olá, olá, bem-vindos ao canal Práticas Pedagógicas. Eu sou a professora Raquel Perini e nós vamos continuar aqui nesse vídeo trabalhando com questões de concurso envolvendo fração. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos lá! João tinha uma caixa com pregos, mas perdeu 3 onzeavos da quantidade inicial. Depois, ele usou 5 oitavos do que sobrou na caixa. A fração que representa a parte de pregos que sobrou na caixa é igual a... Bom, vamos aqui do comecinho, ó. Ele estava com a caixinha de pregos deles e ele perdeu 3 onzeavos. Espera aí, se ele perdeu 3 onzeavos, o total foi dividido em 11. Então, a caixa tinha 11 onzeavos, era o total. E daí, ele perdeu. Se ele perdeu, gente, é uma subtração aqui, ó. Ele perdeu 3 onzeavos. Na subtração, como os denominadores são iguais, Então, o que ficou na caixa foi 11 menos 3, 8 onzeavos. Então, isso aqui foi o que sobrou. Aí, fala o seguinte. Quem ele pegou e usou 5 oitavos do que sobrou na caixa? Então, ele usou 5 oitavos de 8 onzeavos. E isso aqui, nada mais é que uma multiplicação. E a multiplicação de frações, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 8, 11. 80 e 8. E aqui, gente, a gente pode simplificar, né, essa fração. Então, eu vou dividir por 8. 40 dividido por 8 é 5. E 88 dividido por 8 é 11. Então, a fração que representa a quantidade de pregos que sobrou na caixa é 5 onzeavos, alternativa C. E aí E aí Obrigado.